Nós estamos estudando ainda, no item da fatalidade, sobre a lei de liberdade, a questão número 855. Essa questão 855, ela fala sobre a ação dos espíritos sobre a nossa vida cotidiana. E Kardec indaga, qual o fim da providência ao fazer-nos correr perigos que não devem ter consequências? E a resposta dos espíritos, inclusive nós estudamos isso na semana passada, ela é muito simples, olha, é fazer-vos ficar mais atentos, tomar mais cuidado, pensar em como anda conduzindo a sua vida, como você tem conduzido a sua encarnação, sua existência. Então, às vezes, a providência divina permite determinados sustos para que a gente faça um balanço da nossa experiência e realmente perceba o que está certo, o que está errado, o que a gente quer mudar, se está já passando a hora de a gente fazer algumas mudanças, algumas transformações, quer dizer, fazer alguma mudança necessária na nossa vida, tanto quanto mudar alguns valores também da nossa alma, valores do nosso espírito, valores morais que nos conduzem, que nós escolhemos que sejam aqueles que vão conduzir o nosso modo de ver o mundo, nossa forma de pensar o mundo de alguma maneira. E nesse item, nessa questão, Kardec solicita que nós voltemos um pouquinho e venhamos a dar uma olhadinha nas questões de 526 a 532 do Livro dos Espíritos. E essas questões, elas tratam da influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Então, é muito comum, principalmente para nós, espíritas, atribuirmos aos espíritos a culpa ou a responsabilidade sobre grande parte daquilo que nos acontece no nosso dia a dia. Isso se dá principalmente por uma questão aqui do Livro dos Espíritos, muito interessante, que Allan Kardec indaga se os espíritos influenciam nas nossas vidas. E a resposta dos espíritos a essa curiosidade, a essa dúvida de Allan Kardec é muito clara. Ela diz assim, olha, muito mais do que podeis imaginar. Às vezes, eles mesmos vos conduzem, quer dizer, eles nos conduzem em algumas situações. Porém, essa influência e essa condução, ela acontece obedecendo a mecanismos de sintonia. Então, naturalmente, cada um de nós funciona, os nossos pensamentos, as nossas vibrações, a nossa aura, a nossa energia, nosso campo magnético, enfim. Todas essas dimensões de nossa experiência, cada uma delas, na sua proporção, elas funcionam como uma antena de vibrações, de energias. Então, naturalmente, se os meus pensamentos são elevados, são pensamentos bons, são pensamentos que têm propósitos superiores, naturalmente, eu atraio para junto de mim, espíritos bons, superiores, elevados, que vão me ajudar, vão me inspirar, vão tentar levar-me a boas finalidades. Naturalmente, no momento em que eu já tenho pensamentos, às vezes, sombrios, pensamentos de tristeza, ou pensamentos de vingança, de ódio, ou de animalidade, etc., eu vou atrair para junto de mim, espíritos que vibram na mesma sintonia. E, às vezes, num dia, num mesmo dia, nós, como somos essas antenas que mudam de pensamentos muito rapidamente, nós, num mesmo dia, e às vezes, em questão de segundos, saímos de uma boa vibração e vamos por uma vibração mais comprometedora, uma vibração ruim, uma vibração mais densa, isso é comum. No mundo em que nós vivemos, nós ficamos mesmo como joguetes, como reféns desse jogo de sintonias e de pensamentos. Então, quando nós tivermos pensamentos sombrios, etc., já é uma boa dica, já é uma boa evolução, já é um bom começo, nós percebermos que a nossa vibração não está boa, que os nossos pensamentos não estão superiores, não estão bons, não estão adequados, e no momento em que nós notamos que isso está acontecendo, nós naturalmente usamos o mecanismo da prece, usamos o mecanismo da meditação, da prece, alguns chamam de oração, da sintonia com os bons espíritos, para mudar esses pensamentos sombrios e inferiores. Não tê-los será impossível, porque nós ainda temos esses pensamentos próprios daquilo que nós somos, porque os nossos pensamentos, eles refletem a nossa realidade, os nossos desejos, as nossas pulsões, o nosso estado evolutivo. Então, não tem como eu ter pensamentos o tempo todo elevado, se eu não sou um espírito ainda elevado, etc. Então, naturalmente, isso vai acontecer de uma forma muito natural, nós vamos ter diferentes tipos de pensamentos, nós não precisamos nos preocupar com isso, essa questão, mas volta e meia eu me pego pensando coisas tão estranhas, fique tranquilo, todo mundo pensa, e o melhor é que ninguém precisa saber o que nós pensamos. quem que vê os nossos pensamentos? Os espíritos da nossa condição para superiores, porque os espíritos também muito inferiores, eles são tão inferiores que eles não têm acesso aos nossos pensamentos. Apenas espíritos superiores, inclusive, sabem o que nós pensamos, para nos ajudar de alguma forma, se nós tivermos interesse, disponibilidade e abertura para ser ajudados também, quando isso acontecer. Outras vezes, nós ainda sentimos prazer nesses pensamentos, às vezes, sombrios. Tem gente que, eu ouço muita gente dizer, olha, eu odeio tal pessoa, eu desejo muito mal para ela, e o meu esporte preferido é torcer para que ela seja muito infeliz. Eu já ouvi muitas vezes isso. E, naturalmente, quer dizer, a pessoa está naquela faixa e ela está sendo clara, eu não quero mudar porque eu quero ser mal. Quando que ela vai mudar? Da tempo ao tempo, desde que ela viva experiências, ou nessa encarnação, ou em outras encarnações, o tempo vai, na medida do possível, amaciando esse espírito, vai flexibilizando esse espírito. Ele vai, aos poucos, vendo, ele vai se cansando daquele mal, daquela perseverança no mal, na vingança, no ódio. Isso é muito comum em reuniões de desobsessão. É muito comum espíritos se comunicarem nas reuniões de desobsessão, dizendo, olha, eu estou há 200, 300 anos, eu não faço outra coisa, senão perseguir fulano, estar atrás de fulano. A minha existência espiritual se dá para que o outro não seja infeliz, porque ele me fez muito mal. E, realmente, é muito comum, inclusive, qualquer um de nós termos esse tipo de companhia espiritual. Porque, se nós estamos aqui hoje, e a nossa vida ainda tem problemas, nós ainda enfrentamos dificuldades dentro de nós e fora de nós, uma coisa é certa, nós não somos bonzinhos. Nós somos espíritos devedores, nós, provavelmente, estivemos durante muito tempo fazendo muita porcaria por aí, atrapalhando a vida de muita gente. E, naturalmente, nós, pouco a pouco, inclusive, vamos, tendo a oportunidade de, através da dor, do sofrimento, de experiências dolorosas, irmos melhorando um pouquinho, gradativamente. Quando a gente conseguir, inclusive, esquecer o mal, já é uma grande coisa. As pessoas que já conseguem, ah, fulano fez alguma coisa para mim. E eu não lembro, eu não trago isso comigo, eu não guardo rancor, eu desculpo, eu perdoo. Já é um grande avanço, já é uma lição, a gente já aprendeu já bastante coisa. O problema é que a gente nem sempre consegue isso de uma maneira muito espontânea. É muito comum a gente se surpreender com o bicho que habita dentro de nós. É muito comum na nossa vida cotidiana, a gente usar a expressão, fulano virou o bicho. Ele virou o bicho, ou virou um bicho. Ele se tornou um bicho. Por quê? Porque dentro de nós, ainda, habita aquele bicho mesmo. Aquele animal, aquele ancestral, virulento, vingativo, agressivo. Nossa, eu já me surpreendi comigo assim negativamente muitas vezes. Aos poucos, a gente consegue, o mais rapidamente possível, perceber que errou. Então, é comum, às vezes, a gente dar uma resposta atravessada para alguém. Às vezes, a gente percebe que foi grosseiro com alguém, agressivo, que teve um ímpeto, uma intolerância, uma coisa. Quanto mais rápido a gente perceber e puder chamar o outro, falar, olha, você me desculpa, eu realmente não agi corretamente com você, e assim por diante. Olha, você me perdoa, vamos tentar ver isso de novo, não era bem isso que eu queria dizer. E é verdade, porque naquele momento a gente queria, mas depois a gente não quer mais porque se arrepende, porque a gente quer melhorar. Ninguém quer piorar, a gente quer melhorar. Então, querendo melhorar, nós vamos atrair para junto de nós espíritos, benfeitores, que vão tentando nos ajudar. No entanto, quem determina tudo isso somos nós mesmos. As determinações nunca acontecem do mundo espiritual para nós no sentido de influenciar mudando a nossa vida e mudando o roteiro de nosso planejamento reencarnatório. Então, na verdade, a gente precisa prestar muita atenção na resposta que os espíritos dão para Allan Kardec. Porque ele diz assim, olha, os espíritos vos influenciam muito mais do que podeis imaginar. No entanto, o verbo que ele usa é influenciam. E influenciam em momento nenhum significa determinam ou obrigam. Porque eu posso, diante da influência de qualquer espírito, seja bom ou seja ruim, seja por uma boa finalidade ou seja por um mau propósito, dizer não. Falar não, eu não quero porque nós somos donos de nossa vontade. Nenhum espírito é capaz de me obrigar a fazer algo que eu não queira fazer. Nenhum. Inclusive, no campo da mediunidade, quando o médium começa a dar muito escândalo, aquela coisa toda, o problema não é o espírito, é o médium mal educado. Porque não há espírito que possa fazer isso com o médium se o médium for educado, for preparado, tiver estudo, tiver condição de exercer a sua mediunidade, naturalmente, com uma certa delicadeza, com uma certa educação. Então, isso vai da preparação do médium. E como todos nós somos médiums, nós decidimos o que queremos ou não fazer. E é interessante como que a gente pode começar a se policiar no sentido de perceber quando nós temos um pensamento intruso. Na psiquiatria, os médicos chamam de pensamentos intrusos. Esses pensamentos intrusos, na terminologia psiquiátrica, eles podem chegar aos delírios, às alucinações, etc. Para nós, espíritas, no campo da mediunidade, da influência espiritual, esses pensamentos intrusos nada mais são do que espíritos diante de um médium que se deixa invadir por determinadas vibrações e sugestões. Como todos nós somos médiums, é muito bom a gente, a cada dia, tentar desenvolver a sensibilidade para perceber o que é nosso, o que realmente tem a ver com aquilo que nós somos, com a nossa personalidade espiritual, com os nossos valores, com o nosso planejamento para a própria vida e aquilo que, de repente, está sendo sugerido de uma maneira pérfida, insidiosa, à semelhança de uma bactéria que vai se instalando no nosso corpo, alguns pensamentos vão se instalando na nossa mente. Eles começam com uma fraqueza nossa, com uma vacilação do nosso caráter, com uma vacilação dos nossos pensamentos. E aí os espíritos, que nem sempre estão ali para nos ajudar, aproveitam daquele momento, semeiam determinado pensamento em nós e nós começamos a desenvolver aquilo de forma a acrescentar ainda mais importância. Então, aquele pensamentinho vai ficando um pensamento, o pensamento vai ficando um pensamentão e, de repente, nós estamos vivendo aquele fenômeno que todos nós conhecemos como o fenômeno obsessivo. Nós estaremos reféns de uma obsessão, que pode ser, inclusive, muito mais simples e mais próxima de nós do que nós pensamos. Eu tenho visto, ao longo da minha vida, pessoas com determinadas obsessões, parecem estranhas, a princípio, elas se tornam boas. Então, por exemplo, uma pessoa higiênica, uma pessoa que gosta de tudo limpinho, etc. Isso é uma coisa, mas alguém que lida com isso de uma forma obsessiva, tudo precisa estar limpo, tudo precisa estar assim, e a pessoa deixa, às vezes, de fazer coisas, porque precisa daquela limpeza e aquela coisa, e ela não suporta viver com ninguém, a vida fica um inferno, e, às vezes, um fuzuê porque fulano sujou a parede e o outro pisou no chão e o outro não sei o que tem. Isso acaba se tornando uma obsessão e os espíritos perturbadores, é aí que eles se alojam e começam a criar confusão. Às vezes, eu já vi brigas homéricas, homéricas, lares praticamente destruídos que começam, sei lá, com uma sujeira na cozinha, com um pano fora de lugar, com alguma coisa que passaria despercebido, mas que, no momento da obsessão, aquilo se torna, assim, terrível. E, às vezes, isso acontece, por exemplo, uma explosão dessas no trabalho, na relação com colegas de trabalho, marido, mulher, namorados, irmãos, é muito comum irmãos brigarem e é muito comum quando eles se tornam adultos e cada um vai viver para o seu lado, eles começarem a se amar, que é uma coisa maravilhosa, como se amam? Por quê? Porque estão fora daquele núcleo que possibilitava esses pequenos, essas pequenas explosões de relacionamento que são o campo fértil para espíritos zombeteiros, espíritos brincalhões que estão ali para se divertir mesmo. E Deus permite que esses espíritos atuem justamente para nos provar e testar a nossa paciência. Porque paciência é uma coisa muito difícil. Eu, quando abro o Evangelho, assim, ao acaso, é muito comum cair para mim a lição da paciência. E o Jerônimo Mendonça, eu me lembro que ele tinha uma palestra sobre a paciência, que ele dizia que a paciência é a ciência da paz. Porque quem tem paciência, ao lado de quem tem paciência, tudo fica em paz. Ele fazia esse trocadilho. A paciência é a ciência da paz. Então, quem tem paciência... Tem gente que não tem paciência com criança. Eu tenho ouvido muito, ultimamente, assim, mas meus filhos não param. E eu não conheço nenhum que pare. E aí, assim, as pessoas querem ter filhos, quer dizer, e aí, elas acham lindo criança, roupinha de criança, loja de coisa de criança, os brinquedos, o quarto do bebê. Mas, elas nunca pensam, por exemplo, na hora que três crianças começam a gritar em desespero aos três anos, quebrando tudo. E eu tenho ouvido, com alguma frequência, pais que dizem para mim, eu me arrependo de ter tido filhos. Se eu pudesse voltar, não teria, porque eles estão atazanando a minha vida. A minha vida piorou muito com eles. E eles dizem assim, eu amo, cuido, e aí eu brinco e falo assim, quer entregar para adoção? Eles falam, não. Mas, se eu pudesse voltar, eu não teria, porque a minha vida era melhor. Entende? Dá muito trabalho, não obedece, e precisa, tudo é difícil, e criança dá trabalho. Hoje em dia, principalmente, eu acho que criar uma criança hoje está mais complicado do que criar 18 filhos a 50 anos. Porque dá trabalho mesmo. E eles têm um pique, vai todo mundo dormir duas horas da manhã e a criança está cheia de energia, querendo ouvir a Ivete, e tal. Eu me lembro, quando eu era, eu deve ter alguma mutação genética, alguma coisa, porque eu me lembro de uma das principais frustrações minhas na infância, isso eu me recordo muito bem, era não conseguir permanecer acordado. Noites de Natal, Ano Novo, a família se reunia, tinha festas. E a festa começava às 11 horas. e eu me lembro, assim, de 8, 9 horas, eu ter um sono insuportável, e depois, no outro dia, acordar muito triste, eu chorava, porque a festa tinha acontecido e eu não fiquei acordado. Hoje em dia, vai todo mundo dormir, as crianças estão estourando champanhe. Quer dizer, o que acontece, eu estou falando alguma bobagem? A gente tinha sono, as crianças hoje não têm sono, quer dizer, é muito interessante. Então, assim, dá trabalho mesmo. Depois que fica adolescente, aí, piora um pouco. Depois de adulto, não sei, varia. Como dizia a Dona Irã Barbosa, varia. mas dá trabalho mesmo, é difícil, a gente precisa ter muita paciência. Alguém que quer ter criança, por exemplo, em uma casa arrumada, são dois propósitos inconciliáveis. Não existe essa possibilidade. Então, agora, a gente precisa aprender a viver. Alguém que quer, tem gente que reclama que a empregada não para, mas a patroa, às vezes, é de uma chatice. assim, se ela for para o inferno, o diabo pede licença. Não dá conta daquela chata, por quê? Não para mesmo, porque a pessoa implica com tudo, tudo. Ah, mas eu queria que ela limpasse. Aqui embaixo, ó, e não limpa. Ah, ficou, a parte de baixo interna de cima da geladeira, estava que era puro pó. não vai achar, não vai encontrar. O funcionário ideal, nós não vamos encontrar. O marido ideal existe. É verdade. Até o casamento. Depois do casamento, você encontra o possível. Não o marido ideal, mas o marido possível. a esposa ideal idem. Esposa ideal idem. Então, nem nós somos esposas ideais, nem maridos ideais, nem filhos ideais, nem pais ideais. Aliás, a psicanálise é uma delícia, porque se ela for bastante mal interpretada, a gente consegue encontrar alguém em quem colocar a culpa. Então, assim, você não dá certo na vida porque seu pai não te beijou o suficiente. Olha, é maravilhoso isso. Então, a culpa não é sua, é que seu pai não te pegou no colo o suficiente. Olha, eu não consigo, sei lá, meus relacionamentos, não dão certo porque minha mãe foi superprotetora, entendeu? E eu quero. É uma delícia isso, porque aí eu não tenho culpa de nada, porque foi o pai, porque foi a mãe, porque é o complexo de hélio, porque eu tenho trauma, não sei das quantas. Então, assim, e no entanto, o que a doutrina nos propõe é uma visão mais existencial no sentido de nós trazermos para as nossas mãos a responsabilidade em relação à nossa própria vida. Então, ninguém tem nada ideal, ninguém tem a infância ideal, ninguém tem os pais ideais, ninguém tem o corpo ideal, ninguém tem, nunca chega, a gente, já notaram que o melhor da vida é não se olhar muito no espelho, porque como diz no evangelho, buscai e achareis. Eu tenho uma dica, quem é míope é bom ir para o espelho assim, com um metro e meio sem óculos. Você vai se achar lindo sempre. Por quê? Porque não chega. Nunca chega. Nunca chega. quer ver uma coisa que me desagrada muito? Ver foto em que eu apareço. Já há uns 10 anos eu me recuso a fazê-lo. Eu fico bobo, tem gente, ah, eu vi uma palestra sua, você viu na internet? Eu falei, jamais. Por exemplo, eu não gosto da minha voz. Há entre mim e a minha voz uma incompatibilidade terrível. Eu me ouço e falo, não sou eu. Por quê? Porque, não sei se vocês sabem, mas ninguém consegue ouvir a própria voz como os outros ouvem. Porque eu ouço a minha voz a partir de intervenções da minha caixa craniana. Então, se eu pudesse trocar a minha voz, eu trocaria. Mas eu fico com muito medo porque eu acho que os espíritos um dia vão me deixar mudo. É verdade, mas eu estou sendo sincero. Há entre mim e a minha voz um abismo. Essa não é a minha voz. A hora que eu desencarnar, vocês vão ver. Se alguém tiver, se eu for fazer uma palestra no mundo espiritual, será outra. Eu queria ter uma voz assim, radiofônica, bonita. Mas essa é a voz possível. E na vida tudo é assim. Nós temos maridos possíveis, mulheres possíveis, a voz possível, a forma possível. Há coisas que a gente pode mudar, se der para mudar, a gente muda. Se não der para mudar, a gente se conforma e espera outra encarnação, que é sempre uma possibilidade interessante. Algumas coisas nessa lição do livro dos espíritos que eu gosto, que me chamam a atenção e que eu acho interessantes, que eu vou dividir com vocês. olha que interessante, os espíritos, eles têm senso de humor. Olha aqui. Na questão em que Allan Kardec pergunta, os espíritos brincalhões, ombeteiros, etc., eles não podem provocar pequenos embaraços, por exemplo, uma roupa que rasga, a gente está servindo um jantar e, de repente, a tigela da canja quebra e tem que pedir uma pizza, porque, entendeu? Quebrou tudo, aconteceu lá um problema, de repente, a gente vai dar uma festa e, sei lá, acaba a força, fica tudo no escuro, o carro quebra, enfim, os espíritos não podem criar esses embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transtornam as nossas previsões. Em uma palavra, não são eles os autores do que vulgarmente chamamos de pequenas misérias da vida? E aí, os espíritos respondem que, às vezes, sim, quando isso é necessário para o nosso aprendizado. Mas, no final da resposta, olha o que os espíritos dizem, porém, convence-te, pois, de que, se a tua baixela se quebra, é antes em virtude do teu descuido do que por culpa dos espíritos. olha que interessante. Então, eles estão dizendo que, na maioria das vezes, é porque a gente é descuidado mesmo. Então, se a festa é muito importante e não pode, de forma alguma, acabar a força, vai lá e contrate um gerador. Vocês estão entendendo ou não? É a culpa, olha, não são os espíritos toda hora, não. Se você, de repente, aconteceu um acidente e tal, e era o seu carro que estava sem revisão e etc., você foi descuidado com a revisão do seu veículo. E, às vezes, você desencarnou antes do tempo mesmo, porque agiu com descuido, não foi cuidado com a sua encarnação. E, assim, muitas doenças que nos acometem e um monte de outras coisas que acontecem por aí. Bom, eu vou parar por aqui, hoje. Depois, no outro domingo, nós estaremos continuando ainda com essas mesmas questões sobre a influência dos espíritos no nosso dia a dia. Dos espíritos, como lidar com esses companheiros espirituais que nem sempre nós temos condição de impedir que estejam conosco. Está bom? Tchau, 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 tchau.